Olá pessoal, tudo bem? Hoje dia 27 do 4 de 2022, eu quero fazer uma abordagem sobre PDE, que é Plano de Desenvolvimento Estratégico. Na condição de técnica em segurança de trabalho, eu quero falar sobre Plano de Desenvolvimento Estratégico, lembrando que eu tenho a formação também em gestão empresarial, tenho pós-graduação em gestão empresarial, onde eu atuei em vários segmentos de gestão estratégica. O Plano de Desenvolvimento Estratégico é muito importante para a sua empresa, ela é importante em todos os sentidos. Se todos os líderes, se todos os estudos administrativos e operacionais bem pensassem, todos desenvolviam esse mecanismo de desenvolvimento estratégico dentro de uma empresa. O Plano de Desenvolvimento Estratégico, ele nada mais nada menos é uma ferramenta onde ele vai fortalecer a sua gestão, em todos os sentidos. A sua gestão ela passa a ser enxergada como uma ferramenta, aonde será visualizada de forma muito consistente. O Plano de Desenvolvimento Estratégico dentro da sua empresa, ele é muito importante. Nós, às vezes, perdemos muito tempo sem desenvolver essa ferramenta. Muitas das empresas estão em decadência, porque não existe ali um plano de desenvolvimento estratégico voltado a área operacional. Essa ferramenta vai direcionar você gestor, a você gerente, a você coordenador, a você supervisor, seja você administrativo ou operacional. Ela vai direcionar você a criar meios e mecanismos para que você possa, de uma forma muito consciente, lidar com as suas forças e sua fraqueza dentro da sua gestão. Você precisa ter discernimento, você precisa ter visão em poder enxergar, de fato, essas fragilidades e essas forças dentro da sua gestão, dentro da sua empresa. Só que, para isso, nós precisamos visualizar isso de uma forma generizada, elevada, ou seja, com um olhar 360 graus. Nós precisamos enxergar cada setor como algo importante para nós gestores, independentemente da sua área de atuação. A maior fragilidade de uma empresa é ele imaginar que ele é uma estrelinha dentro do segmento operacional. E ele se vê como estrelinha dentro desse segmento operacional. Não consegue enxergar a sua empresa como um processo de gestão corporativo, como uma engrenagem. Essa engrenagem precisa funcionar, até mesmo porque, para que a empresa possa funcionar de fato, ela precisa que todos tenham a mesma visão e o mesmo resultado final, que é o ganho financeiro. Mas também nesse ganho financeiro precisa haver gestão de pessoas. Você precisa entender que, dentro dessa gestão, você não pode lidar com aquele processo dito novo. A sua empresa não pode admitir e demitir pessoas todos os dias, todos os meses, o tempo todo. Isso é prejuízo para a sua empresa. Então, precisa atuar de forma muito coerente, imaginando que o Tunobe é um ponto frágil para a sua empresa. Esse rodízio, esse desacerto dentro da sua empresa não é bom. Não é bom por um motivo. Quando isso acontece, tem algo errado dentro da sua gestão. Dentro da gestão geral da sua empresa. Quando acontece esse Tunobe, muitas das vezes, muitos gestores acham isso benéfico, ele se sente na condição de achar que ele é a estrelinha do processo. Isso não pode acontecer, até mesmo porque quem leva prejuízo com isso, no resultado final, são os gestores majoritários, os acionistas, aqueles que fazem o investimento para que não tenha aí prejuízo com esse tipo de situação, que é demitir pessoas o tempo todo e admitir novas pessoas. Por quê? Você vai ter ali que fazer novos treinamentos, novas adaptações, desenvolver novas culturas. Isso não é viável para a sua empresa porque isso gera custo. Isso gera custo financeiro. Então, nós precisamos muito entender que esse processo, ele faz parte de um plano estratégico de forma muito coerente e muito consistente. Nós precisamos entender que o PDE, o plano de desenvolvimento estratégico, ele é prático para a sua empresa, mas de forma muito certa e muito convivente. Você precisa entender que esse processo, ele faz parte de uma situação aonde você está, de fato, envolvido dentro de um processo coerente. Outro problema dentro da sua empresa é o absenteísmo. Ele precisa também ser visto com olhos bem afinados. O absenteísmo dentro da sua empresa, muitas das vezes, pode ser ocasionado por excesso de atividade. O puro acúmulo de atividade para uma pessoa só. Essa tarefa não está sendo bem dividida e acaba que com isso, dentro desse processo, você está gerando aí um estresse, causando aí doenças ocupacionais dentro da sua empresa. Isso também não é viável, não é legal para o seu processo gerencial, para o seu processo, inclusive, operacional. Você tem que pensar na empresa como um dono. Você tem que imaginar-se como dono. Toda e qualquer gestão precisa ser entendida de uma forma muito coerente e muito consistente. Então, o plano de desenvolvimento estratégico, ele é muito importante para que as pessoas precisem entender que dentro de uma fragilidade, envolvendo o absenteísmo, que é afastamento por doença ocupacional, o afastamento por gestão de estresse, isso acaba sendo inviável para um gestor majoritário, inviável para os acionistas, para aqueles que estão fazendo investimento e acreditando que o seu negócio vai bem. O processo de gestão empresarial, ele é muito importante e que todos os membros da equipe da sua empresa precisam ter esse conhecimento. Eu, na condição de técnico em segurança do trabalho no momento atual, eu preciso ser gestor. Além de ser um cara na condição de cumprimento de normas e preceitos, eu preciso ter uma visão humana e de gestão. Eu preciso ter uma visão onde eu preciso envolver dentro dessa engrenagem, dentro de todo o processo, entender que esses dois esquisitos, essas duas ferramentas negativas, que é o tunove e o absenteísmo, é muito negativo para a sua gestão, para a sua empresa. O processo de ferramental da sua empresa, o processo de gestão, aonde envolve a parte de suprimento da sua empresa, precisa ser monitorado. Isso também é uma fragilidade dentro do plano de desenvolvimento estratégico. Você precisa entender o que você está comprando, o que está entrando, o que está saindo, para que você possa fazer um balanço de fato o que você precisa comprar, para que você não gere acúmulo de estoque dentro da sua empresa e esse acúmulo de estoque com certeza não vai agregar valor nenhum para o seu segmento administrativo e operacional. Você vai perder dinheiro com materiais mal planejados, parados em estoque. O seu objetivo maior dentro desse processo é fazer que no resultado final você precisa de fato ganhar dinheiro. E você precisa desenvolver pessoas, você precisa desenvolver habilidades e dentro desse conceito você precisa fazer com que as coisas aconteçam dentro da sua gestão operacional empresarial. gestor, eu quero falar para você com muita experiência que eu tenho em multinacionais. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em empresas multinacionais onde eu vivenciei situações que me fez crescer, que me fez enxergar e fazer com que o processo de gestão operacional e administrativo, ele é muito importante, precisa funcionar como engrenagem. nós precisamos ter o mesmo pensamento de ganho dentro desse processo. Se nós tivermos um processamento operacional, um pensamento centralizado dentro de uma gestão, quem tende a perder é somente a empresa. Eu quero deixar esse recado para que você possa fazer uma reflexão. Lembrando que você precisa sempre atuar dentro desse planejamento estratégico e também a redução dos acidentes dentro da sua área de trabalho. A redução de acidentes também faz parte desse plano de desenvolvimento estratégico. Você vai gerar menos estresse voltado ao absenteísmo, ao afastamento. Você vai gerar menos estresse em todo o processo que você está envolvido. Eu penso a você que faça uma reflexão diante dessa situação e que você possa entender que você é muito importante dentro do processo, mas desde que você gere resultado e lucratividade, seja ela operacional, seja ela intelectual e seja ela financeira. Sucesso e uma boa noite. Que Deus abençoe e ilumine. Sucesso para todos nós. Abraço. Salmo 20 Obrigado.